Olá, você que é fã do futebol arte como eu, está começando agora o Mão na Bola. Mão na Bola, um show de gols do Brasileirão. Salve, salve, torcida brasileira! Nossa equipe já fez o aquecimento e está pronta para entrar em campo. Prepare-se porque a bola vai rolar no Mão na Bola e o tema hoje é gols de cabeça. E o destaque da nossa escalação sabe quem é? Roberto Dinamite, um dos maiores artilheiros da história do nosso futebol. Dono de um chute potente e certeiro, ele quase sempre explodia as redes do adversário. Ele foi convocado para duas Copas do Mundo, em 1978 e 1982. Foi campeão brasileiro de 1974 pelo Vasco. E jogou no Barcelona da Espanha. Ao todo, foram mais de 700 gols em uma carreira vitoriosa. Com vocês, Roberto Dinamite, nosso grande artilheiro. É dele até hoje o recorde da artilharia do Brasileirão, com 190 gols. E também do Campeonato Carioca, com 279 gols marcados. Uau! Dinamite viu um show de gols de cabeça escolhidos pela nossa produção. É pra ele que eu passo a bola. Fala, Dinamite! Valeu, Everaldo. É muito bom participar do Mão na Bola. Cara, já estou ansioso para comentar os 10 gols de cabeça. Esse é o Dinamite, nosso grande artilheiro. Vamos ver os 5 primeiros gols do Top 10. Nossa produção fez uma seleção de jogadas para lá de especiais. Roda aí. Autorizado. Nenê levantou na marca do pênalti. Olha o gol. Da trave e voltou o Diego na top de novo. Gol! Bola cruzada por baixo. O toque de cabeça para o gol do Pedro! Gol! Levantamento. Paquetado. Sua de cabeça! Gol! Gol! A cobrança de escanteio do Jadson foi precisa. O Henrique cabeceou como um autêntico artilheiro. Não tinha mesmo defesa para o goleiro. Agora sim, vamos ver os outros 5 gols de cabeça do nosso Top 10. De sábado. Lançamento para o Kelvin nas costas. Marcação de cabeça! Gol! O Casares agora se fechando. Olha o gol do Léo! Ricardo Oliveira para o gol! Jadson para a cobrança agora. Lançamento Henrique! Gol! A cobrança o Arrascaeta na pequenária e o desvio do Dedé! Gol! Por esse lado, com a cobrança de escanteio que surgiu o primeiro gol do Fluminense. Sordonça. No grudamento do Toque de cabeça. Gol! Mas que lançamento! Uau! E o salto do Kelvin, hein? Incrível! Espetacular! Um gol raro! Golaço! Parabéns! Parabéns! Rapaz, se tem gol que eu gosto de ver, é um gol de cabeça. Bate-papo! Em um futebol cada vez mais defensivo, por que o gol de cabeça é importante? O gol de cabeça, para mim, ele é decisivo, mas ele tem um componente que eu acho que é fundamental. 51% é o cruzamento, é a bola metida tanto no lateral, ou numa cobrança de falta, ou no escanteio. Então, muitos dos zagueiros observam muito a bola. Então, você se colocando bem e antecipando, você tem grandes chances de fazer muitos gols de cabeça. Foi o que aconteceu na minha carreira. Gol de cabeça é resultado de muito treino, ou isso depende muito de oportunismo? Acho que as duas coisas, é treinamento. Eu fiz isso muito com o jogador, com o Ramon, que jogou comigo no Vasco 76-77. E a gente tinha dois grandes laterais, por isso que eu falo. Tinha o Orlando e o Marco Antônio. Então, a gente já sabia onde a bola vinha e o posicionamento era um ir na frente, o Ramon ia na frente e eu vinha por trás. E nós conseguimos marcar muitos gols, tanto que esse time de 76-77, na história do Vasco, foi o time que fez mais gols numa competição. Uma bola bem cruzada. Uma bola bem cruzada, 51%. O restante é de quem está cabeceando. Sabe tudo o Dinamite? Sabe mesmo. E muito. Você reparou que o nosso Top 10 teve gol de cabeça que saiu de lance de escanteio? Por isso, vale a pergunta. Você sabe o que é escanteio? Não? Então presta atenção. Entrelinhas O que é escanteio? Escanteio ou córner É quando a bola sai pela linha de fundo após tocar por último. Em algum jogador do time que está se defendendo. Pode ser goleiro, zagueiro ou qualquer jogador de linha. Não importa. Entrelinhas Valeu, Geraldo. Boa explicação, hein? O gol de ouro, para mim, foi esse gol do América Mineiro. A jogada, uma finalização, uma participação de três jogadores. Os três cabeceando, um passando para o outro e a finalização final acontecendo com o gol. Então, por isso, eu escolhi o gol do América Mineiro como o gol de ouro. Gol de ouro. Mandou para a Águia. O toque de cabeça. Rafael Moura. Acertinho. Gol! Gol do América! Gol de ouro. Mandou bem o dinamite. Esse sempre foi inteligente. Dentro e fora de campo. Agora, se você quiser rever o top 10 do Mão na Bola, é só acessar o site da TV Ines. O Mão na Bola de hoje chegou ao fim. Valeu pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau! 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 Tchau!